Sabe que sou dependente, preciso do seu coração Eu não vou me acostumar com outro alguém em seu lugar Você deu sequência em sua vida, e eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti Já tentei achar uma saída, mas não consegui Você entrou nos meus sonhos, mudou meu destino Você fez um homem virar menino Me pôs nas alturas e me jogou no chão Vem o calor do teu corpo, o mundo é tão frio Estou naufragando, me sinto perdido Não aguento mais tanta solidão Sabe que sou dependente, preciso do seu coração Eu não vou me acostumar com outro alguém em seu lugar Você deu sequência em sua vida, e eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda, a minha parou em ti Já tentei achar uma saída, mas não consegui Você entrou nos meus sonhos, mudou meu destino Você fez um homem virar menino Me pôs nas alturas e me jogou no chão Sem o calor do teu corpo, o mundo é tão frio Estou naufragando, me sinto perdido Não aguento mais tanta solidão Não aguento mais tanta solidão Você entrou nos meus sonhos, mudou meu destino Você fez um homem virar menino Me pôs nas alturas e me jogou no chão Sem o calor do teu corpo, o mundo é tão frio Estou naufragando, me sinto perdido Não aguento mais tanta solidão Não aguento mais Dois bendiga Dois bendiga Se inscreva no canal Lá fora está chovendo Eu não quero que você vá embora E eu preciso ter Um carinho de você agora Nessa vida tem um preço Eu juro meu amor vou pagar Você tem meu endereço Manda mensagem ou então pode ligar Eu vi você Lá no sinal fechado E por você Fiquei apaixonado Meu Deus do céu Sei que é castigo Pois a morena é a mulher do meu amigo Você está comigo Minha querida Meu amor Meu corpo te precisa Precisa do teu calor Pode chorar Pode sofrer Não vou ligar Eu quero ver Quem está sofrendo Foi quem perdeu Tô nem aí Seu coração agora é meu Eu vi você Lá no sinal fechado E por você Fiquei Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Meu Deus do céu Sei que é castigo Pois a morena é a mulher do meu amigo Você está comigo Você está comigo Minha querida Minha querida Meu amor Meu corpo te precisa Precisa do teu calor Pode chorar Pode sofrer Não vou ligar Eu quero ver Quem está sofrendo Foi quem perdeu Tô nem aí Seu coração agora é meu O amor é como um vício Faz a gente padecer Faz a gente dizer coisas Pra alimentar o prazer Em nome dessa paixão Entreguei meu coração Mas não fui correspondido Agora eu estou assim Querendo esse amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Mais uma vez Tô arrasado Acabado Estou um pó Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior O amor é como um vício Faz a gente padecer Faz a gente dizer coisas Pra alimentar o prazer Pra alimentar o prazer Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Estou um pó Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior Mais uma vez Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só Mais uma vez Eu amei e acabei ficando só